A Universidade Federal custa muito mais do que o... Como é? Pra Uni? Que chama? Ele existe? Pra Uni? Pagar uma Unisquina dessa, o cara vai lá e faz a Unisquina, porra. É mais barato do que deixar na Universidade, esculhambando a Universidade Federal. Tchaca, chegou um superchat aqui de Lucas Samuel. Vamos lá. Olha aqui. Bola, pai. Qual é a relação entre o aumento do tráfico de drogas no Brasil e o uso do Bitcoin como meio de ocultar o movimento do dinheiro ilícito? Rapaz, eu desconheço. Eu desconheço. Eu não conheço, inclusive, uma operação de jogo do bicho, de droga que eu uso Bitcoin. Não conheço, velho. Eu conheço que use outras fintechs, né? O pessoal tava usando muito lá em São Paulo esse negócio de cobrar R$200, R$100 na Coca-Cola no iFood, né? Eu não vi isso, não. O cara cobra R$150 na Coca. O cara já não sabe o que Coca é, né? Ah, sim. Você vai comprar uma Coca-Cola de R$150 ou não? O entregador não sabe o que ele tá entregando, não é isso, não. É foda, né? Os caras tão vendo. Tem áudio aí? Começou, tá vendo? O tráfico não violento sempre sai de boca, tá vendo? Começou o delivery, tá vendo? É verdade. Hoje em dia... Ah, Renatão, minha honra. Então, você, alguns podcasts já falou que você entende a autoridade da Igreja Católica. Mas eu queria também saber se você acredita que protestantes, né? Pessoas que são evangélicos também vão herdar o reino dos céus. Um abraço aí. Tamo junto. É, todos nós na vida repetimos várias histórias que tem na Bíblia. É, todos nós vivemos várias vezes a história de Jó, né? Não sei se ele conhece a história de Jó. Que Jó tem tudo tirado dele, né? Só deixa a mulher pra encher o saco de Jó. Mata os filhos de Jó. Jó era cara rico. Inclusive, esse negócio de... Outra passagem, né? Que muita gente diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Que é como agulha. A agulha e o palheiro é uma dupla metáfora, né? Que a cidade que Jesus estava... O camelo entrar pelo buraco da agulha é uma dupla metáfora. Porque na cidade que Jesus estava, existe uma entrada da cidade que chamava buraco do... Que chamava o negócio do buraco. E se passava camelo lá. E camelo também era um nome na época utilizado pra um tipo de algodão egípcio. Então, tipo assim, é uma dupla metáfora de duas coisas que permitem que o rico entre, embora não seja tão fácil. Jó era rico e ficou mais rico ainda. Isso mostra que Jesus não era contra a riqueza, né? E nem que ricos são proibidos de entrar no reino dos céus. O problema não é se você é rico ou não. O problema é onde está seu coração, né? A riqueza, normalmente, não faz a pessoa ser melhor ou pior. Ela faz a pessoa ser mais do que ela já é. Se o cara é perverso, com dinheiro ele vai ficar mais perverso. Se o cara tem tendências pedófilas, com muito mais dinheiro ele tiver, mais ele vai ter liberdade pra exercer a pedofilia, né? Com certeza. Ou não? Com certeza. Se o cara for bom, com dinheiro ele vai poder exercer mais o bem, né? Ou não? Verdade. Geralmente o dinheiro potencializa algo que você já é, que já estava dentro de você, né? Mas voltando à resposta dele. Foi tirado tudo de Jó. E Jó tem uma hora que pergunta a Deus o porquê, né? E Deus mostra a Jó o passado, o futuro, outros mundos, e pergunta a Jó, você compreende minha criação? E Jó diz, não, não compreendo. Então pronto, sua missão, irmão, é compreender, é obedecer, não é isso? Eu tenho pouquíssimo conhecimento teológico. Pouquíssimo. Se você quiser teologia, você tem que procurar Paulo Cogos. Você tem que procurar... Tem um cara aqui no Nordeste que também é Paulo Cogos, é Tibúcio. Tem vários caras aí que estudam profundamente esses temas. No meu íntimo, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acredito, posso estar errado, que pessoas de todas as denominações vão ser salvas. Mesmo um pastor vagabundo, dinheirista e tal, ele leva uma Bíblia ali, o cara tendo acesso àquele conhecimento. Ele pode entregar a Jesus. Como a história que eu contei lá, que eu entrei embaixo do caminhão, e o cara de macumba, de tudo mais, e chegou e entregou a Jesus no último momento. Ele não precisa saber que religião é. Está tudo no Sermão da Montanha e no Pai Nosso. Se ele reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador e rezar o Pai Nosso, se arrepender como o bom ladrão, o bom ladrão, Dimas, que estava lá do lado de Jesus na cruz, será que ele tinha conhecimento teológico de que igreja é correta? De porra nenhuma. Ele só falou, mestre, se você realmente for filho de Deus, não se esqueça da gente do outro lado, não é isso? E ele respondeu o quê, você lembra? Até o fim do dia estaremos juntos no reino do céu. Eu não sei. Eu não sei com certeza. Agora, eu acredito firmemente que tem pessoas em todas as denominações que sejam cristãs, que reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador, e que se aproveitem dos livros que foram preservados e chegaram às nossas mãos através da igreja católica. Essa prerrogativa, essa responsabilidade de ter escolhido e preservado os livros durante séculos e milênios, ninguém pode tirar da igreja católica. A igreja católica foi a inventora dos hospitais e das universidades, não é isso? Você julga pelos frutos, você julga uma árvore pelos seus frutos, não é isso? Ou não? Ah, mas o cara, outro dia eu estava tendo uma discussão sobre o lança-leite lá, mas ele é um padre de verdade. Eu digo, bicho, ele se tornou padre com que idade? Esse cara operou milagres. Jesus disse que se você me seguir, você vai fazer mais do que eu. Quais são os milagres que esse cara fez? Quem foram as conversões que ele fez? Um cara como o padre Paulo Ricardo. Alguém pode dizer que esse cara não é um cara que operou milhares, milhões de conversões? A atuação dele como padre gerou frutos ou não? Gerou. Quais os frutos do lança-leite? Pelo amor de Deus, né? Você julga a árvore pelos frutos, né? E a mesma coisa você pode fazer com as denominações, né? Você tem que ver quem é que está frequentando essa denominação. É isso que eu estou dizendo. Qual a religião que vai para dentro da cadeia para tirar o cara da droga? Você está vendo aqui? Você está vendo o budista e o muçulmano ir na cadeia tirar esses caras da droga e resgatar esse cara? Eu sou o evangelho. Pois é, eu vejo o muçulmano fazer isso só onde o cara já é muçulmano, né? Se o cara não for, meu irmão, se lasque, né? Quem é que vai para a África para botar escola e hospital e ir na Índia de gente que nem é cristã? Ficar tomando conta do inimigo? Eu só vejo o cristão fazer isso. Bom, para a dominância na África, a religião é uma coisa africana, né? Eu acho que a maior religião na África hoje já é o islamismo. Por isso que eu falo que é complicado. Eu entendo. Inclusive a região do mundo que tem mais guerra, que é o Sahel, que é exatamente entre o Saara e a área tropical africana. Hoje em dia, esses países todos estão em guerra e estão tendo genocídio e tudo mais, porque a religião muçulmana está dominando esses países e exterminando, como eles fizeram durante milênios, através da espada. Esses países, Níger, Mali, inclusive a França está perdendo o império colonial deles, inclusive a presença russa por causa desses muçulmanos. Quando o Macron chegou aqui, o pessoal ficou, ah, teve acordo disso, daquilo, tudo irrelevante. Eles não estão dando atenção ao principal acordo que está sendo feito, que é a exploração de urânio no Brasil para a França, para substituir. A França é o único país da Europa, além da Finlândia, que fez Onclo, que é muito relevante. Eles têm, inclusive, uma estrutura nuclear superior, inclusive, dos Estados Unidos. A tecnologia nuclear deles de geração civil é uma coisa absurda e nunca pararam de investir nisso. E eles dependem das ex-colônias que produzem urânio, porque eles estão perdendo o controle das ex-colônias. E o Macron veio aqui. Tem um monte de coisas que ele veio falar na televisão, tudo mentira. A coisa principal que ele veio aqui foi garantir o fornecimento, o investimento e a mineração de urânio no Brasil para garantir o fornecimento deles. Nada de graça, né? Existe, pica de graça. Você acha que agora você não encontra não hoje alguém que lhe coma só para desmoralizar? Vários, não é isso? Não existe não, vai chamar. O Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade. De graça é tudo que não presta. Tudo que não presta é de graça, não é isso? Verdade. Morrer é de graça, morrer rapidinho é de graça, não é isso ou não? Pica é de graça, o que não presta é de graça, não é isso? E ir para o inferno, é caro ou é baratinho? De graça. É de graça, pode ir, não é isso ou não? O quê? Não existe sacrifício. Você já imaginou o cara, o Tchaca vai dar para alguém para desmoralizar? Só você dizer que comeu o Tchaca, desmoralizou o Tchaca, vai ter uma fila aí, meu irmão. Vai ter uma fila mesmo, Deus é mais, tá bom. E o superchat aí, meu irmão? Tem um superchat aqui de tem o plano estão e não dá para ver o resto do nome. Desculpa, eu não fui lá no Vilela, o cara falou assim, não, mas as cotas são vagas a mais. As cotas são vagas a mais, eu não lembro o que ele disse. Eu falei, bicho, não existe vagas a mais, existem as coisas que existe no mundo, você não pode chegar e gerar uma coisa além da realidade, não é isso ou não? Ele falou de quais cotas? De, das cotas racistas. Raciais. Eu falei assim, não, as cotas racistas e tal, eu expliquei a ele que a maioria das pessoas no Brasil tinha um, que nunca houve uma lei racista contra negros, que isso é mentira, é uma lenda, que de fato, aqui em Salvador mesmo houve dezenas de negros que tinham escravos brancos, dezenas de brancos, não tinha nada a ver, a lei não era racial, nunca houve uma lei racista no Brasil, houve na Segunda Guerra para foder com o alemão, o japonês e tal, que muitas pessoas se lascaram, aí o cara, não, mas as cotas racistas e tal, e eu, não, em São Paulo, tem cemitério com mais de mil pessoas que foram trazidas como escravas sexuais da Polônia, louro de olho azul, para ficar no brega, escravo sexual, eu acho que eu preferia ser escravo da roça do que é sexual e você, hein? Tomar umas chibatadas e tal, vai, colhe o negócio da cana, não é isso? Vou ficar no brega lá, não é não? É mais digno, não é velho, não, hein? Com certeza. Porra, o cara dizendo que o filho da polaca tem que perder a vaga, perder a oportunidade dele na vida, para dar para o descendente do dono da polaca que era negro, né? É foda, né? É de lascar, né? Mas diga, diga, Magnata, qual é a pergunta? Ele tinha mandado um real só, aí depois ele fez outro superchat, mesma pessoa, mandou dois reais e perguntou, se Nescau e Nescali, Café e Caféli, Mingau e... Daí, viagem. Eu não sei o que você estava dizendo, velho. Felipe Toretto, vi aí, velho. Felipe Toretto mandou. Três oitão, no Vilela, qual foi a primeira vez que você, que vi você falar? Ah, foi a primeira vez que vi você falar das cotas racistas. Essa surpresa foi friamente calculada e cortaram muito nas edições. Rapaz, eles só cortaram nas edições as coisas que eu falei de falsas acusações de estupro. Agora que eu não ganho o pão do cara, né, velho? Eles cortaram besteira, eles cortaram, porra, não sei quantos minutos, mas se o cara tem um tema lá que ele não quer ser comentado e o programa não é ao vivo, o cara tem que cortar mesmo, não é isso ou não? Sim. Lógico. Eu sou a favor de cota social. Na verdade, se a solução fosse... Se a Universidade Federal... A Universidade Federal custa várias vezes mais que o FIES, né, isso, do que ProUni, esses negócios. O ProUni já é a cota social. A Universidade Federal não serve para fazer auxílio de ninguém. Um aluno deficiente na sala, esculhambar a sala inteira. O professor tem o dever de dar uma aula que até o pior consiga aproveitar. Se você fizer uma aula para a média, metade das pessoas são abaixo da média, metade vai perder e não vai aproveitar a matéria, não é isso? Com certeza. Um aluno merda, esculhamba toda a turma. Aquela história do Tropa de Elite. Pronto, você perguntou da minha academia. Aquele filme do Tropa de Elite é ótimo, aquele filme mostra que não se ensina nada. Não se ensina nada. A seleção lá do Bop, que mostra e tal, a seleção ali era para peneirar ou para ensinar? Você vai ensinar o cara a ser homem? Você vai ensinar o cara a ter resiliência? Você vai ensinar o cara a aguentar a pressão, tomar grito? Você simplesmente vai peneirar o cara que aguenta, não é isso ou não? Com certeza. Como é que se forma uma tropa de elite? Peneirando e só deixando lá quem for de elite, não é isso? A Universidade Federal era isso antigamente, os caras desmoralizaram com as cotas. Pronto. Eu sou contra qualquer tipo de cota. Se eles fossem capazes, eles não precisariam de cotas. Se eles são capazes, eles não precisam, não é isso? Verdade. A Universidade Federal custa muito mais do que o, como é, para a Uni, que chama, ele existe para a Uni? Pagar uma Unisquina dessa, o cara vai lá e faz a Unisquina, porra, é mais barato do que deixar na Universidade, esculhambando a Universidade Federal. Se bem que hoje em dia não existe mais Federal, por mim já eliminava todas e metia online, não é isso? Não é para ser elite, não tem mais motivo de existir um negócio com esse custo absurdo, não é? Não é?